Você já provou nhoque de batata doce? Olha, esse nhoque é uma ótima maneira de variar a alimentação, experimentar novos sabores. Aí, pra dar aquela agilizada, já pode descascar e cortar a batata antes de cozinhar. Aí a gente vai usar cinco pra preparar o nhoque e duas vão ser as sobras planejadas. Ó, já tô cortando aqui em cubos de três centímetros e eu vou passando pra panela. Agora pode cobrir com dois litros e meio de água fria, porque batata em água quente pode encruar. Agora é fogo alto e quando começar a ferver, pode baixar e deixar cozinhando por 25 minutos. Vamos ver se tá no ponto? A batata tem que tá macia, você tem que conseguir colocar o garfo assim, mas ela não pode desmanchar. Mas a ideia aqui é te ensinar o ponto justamente pra você não deixar passar. Deixa eu pegar o espremedor. Quanto mais quente tiver a batata, mais fácil de espremer. Por isso, eu pessoalmente prefiro usar esse tipo aqui de espremedor, porque você não precisa ficar pegando a batata e colocando pra dentro do espremedor e com isso você não queima a mão. E pronto! Já temperei aqui com sal e vou dar uma mexida. Pode temperar com vontade, eu vou te falar por quê. Porque a batata doce, obviamente, ela é bem rica em açúcar, então a gente precisa dar essa equilibrada com o sal. No total, pra essa receita, a gente vai precisar de 3 quartos de xícara de farinha de trigo sem fermento, tá? 1 quarto eu já vou colocar agora. Já vou separar aqui as gemas, duas gemas, que a gente vai usar nessa preparação. Agora a gente vai começar a misturar a farinha, as gemas com a batata. Então o ideal é você já deixar a quantidade que a gente vai precisar, que é mais meia xícara, aqui à mão. Então, uma mão, você pode ir girando aqui a tigela e com a outra você vai misturando. Depois a gente vai precisar de um pouquinho mais de farinha justamente pra abrir o nhoque. E ó, tem que amassar bem, porque a batata doce não é mole não, viu? Mentira, ela é mole sim, mas eu não quis perder essa piadinha. E vai aos poucos, não precisa colocar tudo de uma vez. Passei uma aguinha aqui na mão só pra te mostrar o ponto. Que é, quando a gente pega assim, consegue fazer uma bolinha e não gruda. Tá no ponto certo. O ideal é não colocar muito mais farinha do que essa quantidade que eu te falei, que são 3 quartos de xícara, porque na hora de modelar a massa ainda vai absorver mais farinha. Então a gente coloca aqui, dá uma enfarinhada na bancada de trabalho e vai começar a fazer os rolinhos. Fez bolinha, faz rolinho. Cerca de 1 centímetro de diâmetro. Assim tá bom. Tá vendo como absorve a farinha? Vamos fazer rolinhos de cerca de 2 centímetros? 2, 2,5. O tamanho que você quiser. Aí. Pode transferir aqui pra travessa. E seguimos. Essa receita aqui serve 6 porções, mas se aí na sua casa tem menos, gente, vale a pena fazer a receita inteira. Você pode porcionar e o que você não for servir na hora, pode congelar na assadeira mesmo. Quando eles estiverem bem durinhos, depois de umas 3 horas, você transfere pra um saco plástico. Depois é do congelador, direto pra água fervente, que aliás já tá aqui, deixei 3 litros e vou juntar uma colher de sopa de sal. Porque você sabe, a água pra cozinhar a massa é sempre salgadinha, como se fosse do mar. Então a gente vai colocar cerca de 10 aqui. 2, 4, 6, 8, 10. Coloca na água, dá aquela misturadinha pra ele separar. Última leva. Você viu que é facílimo, né? Então aqui é fogo alto. Opa! A outra boca. Agora sim, quando aquecer, a gente vai regar com uma colher de sopa de azeite. Aqueceu. E aí já transfere, assim, um tanto de nhoque pra frigideira. Pronto. E aqui é o tempo de dar uma boa dourada nesses nhoques. E vai sacudindo, assim, vai agitando de um lado pro outro. Se você não conseguir fazer essa viradinha, pode usar uma espátula, mas vai com delicadeza pra não deixar ele marcado. Não fica lindo demais? Ah, eu adoro o nhoque, assim, inclusive você pode fazer com o de batata também. E aí Legenda Adriana Zanotto